Música Hoje nós estamos aqui para fazer a nossa festinha de final de ano da Copa do Brasil É aqui, ó, corre! Dia 13, no sábado, vamos começar o nosso, vamos fazer uma entrevista da Sina, nossa professora de classe Oi, Sina, vamos nesse trecho Vem, 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 é muito bem Nossa, gente, ela não é muito fácil Vamos falar com a carinha Ninguém mostra Ninguém mostra Ninguém mostra a câmera Ai, eu morro Vem, 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 Vamos falar com a Luciana, ela foi homenageada. Chorou! Vamos falar com o Luca, vamos falar com a Michele, vamos falar com a Jéssica, a Natália, oi Natália, tudo bom? A Pathy, a nossa roteirista, ela é alguma coisa da companhia, ela dança, isso não importa. Vai, quem vai começar fazendo o amigo secreto? Você! Eu! Tá bom, vai, comece. Cadê o meu presente? Tem que dar as características aí. Vai filha, tá demorando. Tem pouco tempo. Meu amigo secreto, tipo assim, eu não conheço ele muito bem. Tipo assim, né? É, tipo assim, ele é homem... Ih, já tá fácil agora. Eu acho. Não, brincadeira. É, deixa eu ver o que mais, que eu posso falar dele. Ele ajuda bastante, mas ele não dança. Ficou muito fácil! Aê! Vai lá! Vai pra galera! Vão se matar aí! Vai lá Anísio, fala bem alto! Meu amigo secreto, ou minha amiga secreta, eu comprei um sonho de calça. É um sonho! Vai lá! É um sonho! É um sonho! Só que, sonho! Ela não vem! Ela não vem! Ela não vem! Ela dança muito bem! Ah! Cinta! Cinta! Morena. Morena. Vai lá. Cabelo loiro. Cabelo loiro. Agora é papá. Cabelo loiro. Ela é a Jéssica. Não é, por favor, eu. Só que... Ela não é minha amiga, ela é meu amigo. Tá confuso aí. Eu não entendi. Só que ele não veio. Só que como o Ricardo não veio, eu não vou entregar pra ele agora, mas eu vou fazer a vez dele. Vou entregar o presente do amigo que ele tirou. Ou da amiga que ele tirou. A amiga que ele tirou, ela não dançou quinta-feira. Ela dançou. Não, ela não dançou quinta-feira. Ela dançou. Não, ela não dançou quinta-feira. Ela dançou. Ela dançou. Ela participou da apresentação. Não, esa está ficando Why? É porque você tá ficando conco see-feira. Ela me parou. Não tá enrolando muito. Tô entendendo! É um amigo secreto, você ainda não diz! É um amigo, amiga, é o quê? Vamos falar lá! Amiga secreto! É! Um abraço aí, gente! Nossa! Dá uma risada pras câmeras aí Peraí! Eu tô aqui, hein! Essa aqui, meu Deus! Imagina isso aqui na televisão! É nada! Vai lá, vai lá, vai lá! Levanta! Inspiração! Vamos lá! Meu amigo secreto, minha amiga secreta Ela é baixa Ih, Fernanda! A Cê tem menor que eu! Ah, tem cabelo longos! Longos! Ah, eu não sei! Eu não posso falar que eu conheço, porque Tem mais pouco tempo que eu tirava minha família Mas era legal E eu sou meio transada Se eu conheço muito com ela A Nath? A Simone! A Simone é baixa! A Simone é maior que eu! Pra mim é que é baixa! Vai lá no meio, Simone! Lá no meio! Simone! 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 Que vergonha! Você tá no shopping? Manda um aí pra sua mãe! Manda um aí pro meu pai! Não, gente! Não vou falar muito, porque não sou de muitas palavras Principalmente em público Mais detalhes O que eu tenho pra falar pra essas pessoas Tá escrito aqui AAAAAAAA Ela é bem objetiva, né? Lê! 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 Lá no meio! Lá no meio! Paga um mico! Dá um oi pra mãe! Lá no meio! L e um beijo pro seu namorado! Eu tenho namorado Tá solteira Vai lá, olha pras câmeras A minha amiga é secreta Olha pra mim A câmera, por favor A minha amiga é secreta Eu não falei assim com ela O que foi que eu falei Meu mais, meu mais que é muito importante Momento Globo Eu não lancei na quinta Eu não lancei bem Eu não lancei bem Sida, Sida, depoimento O que é que aconteceu aí? A Sida vai explicar Vai lá, Sida Vai lá, Sida Vai lá, Sida Vai, Sida Vai, Sida Uhul Ela me aplica, ela me ame É o seguinte Agora vou falar Ele é Mara Ele é Mara Vai sentar, filha Ele é trova Esse pretentinho, muito singelo É pra uma pessoa muito singela É uma mulher E uma luna Tá, muito dedicada E uma coisa que eu admiro nessa moça É a cultura e a inteligência Uhul No meio, Michele Sua, seu momento de fama Vai Vai lá Close, manda beijo pra família Ela tá de roxo Hoje você vai mirar na mão Agora eu vou Eu vou correr Vai correr Eu tinha tirado ela no outro amigo secreto Ela me tirou Obrigada Agora é o meu momento de fogo Alô, mamãe Alô, mamãe Alô, estou na Globo Ó, detalhe Eu sei quem ela tirou Mentira Mentira Eu já te gravei Eu nego até a morte Tá bom Falar dessa pessoa é um pouco chato